Liga nesse sol Liga nesse sol Venha com a gente festejar Curtindo na moral Levante suas mãos pro ar Vem, 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 vem Essa é pra galera que cansa outra rotina Que quer curtir um show Então entenda o clima Esse clima que te faz viajar Não pare de dançar, tente continuar Vem comigo nesse beat, nesse flow Vem com a gente assim que é bom A onda é a maneira, tente continuar A banda da casa chegou pra representar Vem, 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 vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Levante suas mãos pro ar Vem, 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 vem Obrigado.